Hum, 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 hum Cara de santa, você não me engano, então vai rebolando pro cara de pau Cara de santa, você não me engano, então vai rebolando pro cara de pau Na moral, na moral, na moral, na moral Palavar contra ainda, você tá no pão, na moral, na moral, na moral, na moral Palavar contra ainda, você tá no pão, na moral, na moral, na moral, na moral Eu tô passando mal, eu tô, eu tô passando mal Vem, vem, vem que eu passo mal Vem, 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 que eu posso, vai Eu tô passando mal, eu tô, eu tô passando mal Pepepeca malcriada, vai tomar com a saia Pepepepepeca malcriada, vai tomar com a saia Aqui no vale do dia, ela se ela senta e se revela Se a troca no pó tereca, tereca no pó tereca Se a troca no pó tereca, tereca no pó tereca Caralho, nem sabia que o rico do dia tá tão famoso assim Cara de santa, você não me engana, então vai rebolando com cara de pau Cara de santa, você não me engana, então vai rebolando com cara de pau Na moral, na moral, na moral, na moral Palavar contra a Ina, por c Ebê bê, 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 ba, uma Bem, vem, vem que eu passo mal Bem, vem, que eu passo mal Dgutu passando mal Dgutu. Dgutu passando mal Pepeteta Ãgutu mak fried Pepeteta Malcriada Vai tomar Aqui no baile do tempero Que elas,yt개라 Sentam e se revelam Se atraca nupose tereca Se atraca nupose sereca Tereca nupose sereca Transcrição e Legendas Pedro Negri